Oi, e aí? Nessa edição daqui de quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir. Atuais bicampeãs, as coloradas começaram arrasadoras na partida de estreia. Golearam as mineiras por 4 a 0 ontem à tarde no estádio do Sesc Campestre, na zona leste da capital. As gurias coloradas abriram o placar logo no início da primeira etapa. Aos 6 minutos, Milena lançou a bola nos pés de Gabi Inácio, que mandou direto para o fundo das redes. Aos 13 minutos, a recém-chegada Joana chutou da entrada da área fazendo um golaço para as donas da casa. No segundo tempo, o Inter voltou para confirmar a superioridade e ampliar a vantagem. E foi dos pés de Mica que veio o terceiro gol ao Virubro. Aos 12 minutos... Oi, a gente teve um probleminha, mas vamos lá. Inter goleio América Mineiro no Brasileiro, sub-20 feminino. Grêmio enfrenta Bragantino essa tarde no interior paulista. Agora sim, bom dia. A TVA Esportes, essa quinta-feira, começa nos gramados do Campeonato Brasileiro, sub-20 feminino. Tarde de estreia das meninas do Grêmio, que a partir das 3 da tarde, enfrentam Bragantino em Santana de Parnaíba, interior paulista. Golearam as mineiras por 4 a 0 ontem à tarde no estádio do Sesc Campestre, na zona leste da capital. As gurias coloradas abriram o placar logo no início da primeira etapa. Aos seis minutos, Milena lançou a bola nos pés de Gabi Inácio, que mandou direto para o fundo das redes. Aos 13 minutos, a recém-chegada Joana chutou da entrada da área, fazendo um golaço para as donas da casa. No segundo tempo, o Inter voltou para confirmar a superioridade e ampliar a vantagem. E foi dos pés de Mika que veio o terceiro gol ao Virubro. Aos 12 minutos, Ketlin cruzou na área para a camisa 7 colorada mandar no canto direito da goleira. Dois minutos depois, Mika voltou a brilhar, Gibete deu passe certeiro para a volante e marcar o quarto gol, fechando a goleada colorada na estreia. O Inter volta a campo na próxima quarta-feira, quando viaja para enfrentar o Santos no CT Repelé, às 3 horas da tarde. E hoje, aqui no TVA Esportes, a gente está recebendo o Guto, rota integrante da equipe gaúcha, a Garra Racing Team, que nessa temporada 2024 vai estar na Stock Series. Ele é natural de encantado, tem 21 anos e está um tempo no autobomilismo, mas o começo foi no kart. É isso, Guto? Como é que foi essa evolução do kart para essa corrida de automóvel? Tudo bem, Patrícia? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E, claro, começou no kart, eu com 9 anos, o amor, querendo ou não, ele veio a partir do meu pai, que começou também desde novo, mas não completou muito a sua carreira nas pistas e o sonho foi passado para mim, começando aos 9 anos no kart. Com 4 anos já tinha ganho um kartzinho, uma motinho, para já começar a brincar nesse meio das rodas, mas, a partir dos 9 anos, comecei a competir profissionalmente daí. Aos 15 anos, encerrei minha carreira no kartismo e comecei daí nos automóveis, nas categorias de carro. Bom, tu teve um desempenho bacana aí em Interlagos, né? E agora, então, como é que está esse momento aí que vai culminar na competição de abril? Pois é, eu fiz um teste na equipe Garra, no final de 2023, em Interlagos, nos carros que eu já vou competir esse ano, na temporada de 2024, e a gente se demonstrou bem competitivo já no primeiro treino, onde tinham pilotos muito experientes, pilotos que já andaram até fora do país aqui mesmo, e os resultados vieram super bem, e, primeiro treino, fui me acostumando com o carro, um carro completamente diferente do que eu estou acostumado. Estou acostumado mais com carros populares que a gente chama. Eu corria na Turismo 1.4, que aí corre Onix, New Onix, Etios, e é tudo tração dianteira, e agora eu fui para o tração traseira, com uma potência muito mais elevada, a carros que chegam a 220 por hora no final da reta, mas me senti bem confiante com a adaptação ali, me adaptei bem e me adaptei rápido. E, Guto, existem algumas diferenças técnicas do carro, na tecnologia, assim, como é que, como é que, assim, tu pode ajustar, ajusta com o time, como é que isso funciona? É, na verdade, comparando com o carro que eu andava antigamente, muda completamente a técnica que tu tem que ir para a pilotagem, é um carro muito mais pesado, muito mais potente, então eu tenho que desligar o que eu tinha antes e ligar uma nova fase. Digamos assim, um carro que eu sempre sonhei em estar correndo, sempre foi um sonho chegar na Stock Car Pro Series, e essa temporada agora, com a categoria de base, que é a Stock Car Series, vai ser muito gratificante estar aí dentro com vários pilotos experientes. Aí a gente está, o pessoal de casa está vendo algumas imagens, e as pistas e circuitos, há muita diferença entre uma e outra? Tem alguma que tu gosta mais, ou algum estilo de pista e circuito que favorece mais o piloto? É, eu estou bem mais acostumado com as pistas aqui do Sul, eu sou sete vezes campeão gaúcho, então eu cresci praticamente andando em todas as pistas daqui, conheço todas de olhos fechados, mas também já andei em várias, sem ser no Rio Grande do Sul, seja em Goiânia, em Interlagos, em São Paulo, até Cascavel, no Paraná, mas eu tenho uma paixão, assim, um pouco maior por Tarumã, uma pista com maior velocidade média do Brasil, e é uma pista que eu me dou muito bem, eu gosto de alta velocidade, então essa é a minha favorita. Legal, e, bom, esse, não, a gente imagina que é um esporte muito individual, mas é um esporte também que envolve muitas pessoas que não estão naquele momento competindo, né? Como é que é essa parceria com os outros pilotos? Vocês são amigos, além de competidores? Tu falaste no apoio do pai, da família, mas e dos amigos, dos parceiros? Na verdade, eu, desde o kart, eu tenho muitos amigos dentro do automobilismo, e isso era, até tem uma imagem que provavelmente não vai passar, que eu não acabei não enviando, mas nós corremos dentro da pista com uma mentalidade de competição e, fora dela, a gente já é amigos de novo, não que nas pistas a gente não seja, claro que a gente é, mas baixou a viseira ali, o assunto é diferente, claro, com muito respeito, sim, mas sempre focando no objetivo que é vitória, e todo mundo quer vitória, né? Mas saindo das pistas ali, voltamos a se abraçar todo mundo e tudo show. E, Guto, normalmente os atletas que acham assim, ah, dificuldade de patrocínio, né? Enfim, a gente tem que quebrar os tabus para falar de dinheiro, porque os atletas precisam. Como é que está esse campo aí na tua vida? Tu está com patrocínio? Tu está conseguindo viver disso? Como é que funciona? É, até certa parte da minha carreira, o meu pai arcava com todos os custos, até, vou deixar esse tempinho até para agradecer ele, porque ele foi mágico. Ele veio junto, ele está te ouvindo, ouvindo a gente aqui. Ele está dando uma olhada aí, mas ele foi um cara, o principal motivo de eu estar onde eu estou hoje em dia. Ele é o cara que fez toda a diferença. Chega até a dar um arrepio aqui, uma emoção, porque é o cara que eu tenho que agradecer, me ajoelhar, porque sem ele eu não chegaria até aqui. Mas faz um tempo que a gente já não arca com os custos. A gente já consegue lidar com os patrocínios. Claro que alguns custos externos ali a gente acaba tendo, mas até vou deixar esse tempo para agradecer um patrocinador meu, que é o meu master patrocinador, que desde o início da minha carreira, o Agnaldo Rossini Peças, que vem me apoiando desde o início, que eu comecei nos carros. E é algo muito difícil, né? Hoje em dia está difícil, principalmente aqui no Brasil, para captar patrocínio. Mas a gente está já no objetivo de armazenar, captar para esse ano. E já estamos na busca. E provavelmente esse ano o carro vai estar cheio de adesivo. Bom, Guto, então é assim, para a gente encerrar, o que é que vem aí depois de abril? Ou você está concentrando todas as forças ali? Depois aí você vai ver. Esse ano o foco total é na Stock Series mesmo. Temporada 2024 vai ser o foco total para ela. Porque tem uma premiação, caso eu me torne campeão esse ano, que é ir para o próximo degrau, que é a Stock Car Pro Series, que é a principal categoria aqui do Brasil. Então, se acabar rolando esse título, nesse campeonato, a gente já chega no tão sonhado Stock Car. Então, esse ano é focar para o ano que vem a gente realizar esse sonho. Bacana, sucesso. Boa sorte para ti. Muito obrigado. Obrigada. E o destaque agora para a 16ª rodada da Liga Nacional de Basquete. Teve vitória importante do Neon Corinthians e derrota do Caxias do Sul. O Clube da Serra teve uma derrota do Ida dentro de casa para o Cerrado, adversário direto na luta por uma vaga na próxima fase. O time de Brasília já havia vencido o Neon Corinthians na última rodada. Dessa vez, o Cerrado foi ao ginásio do SESI e derrotou o Caxias Basquete ontem à noite por 86 a 72, decepcionando os quase mil torcedores que acompanharam o confronto. Com sete vitórias e 16 derrotas, os caxienses caíram de rendimento para 30% de aproveitamento. A equipe terá mais uma chance de pontuar, outra vez diante de seu torcedor e contra mais uma equipe da parte de baixo da tabela. Amanhã, os caxienses recebem o Brasília a partir das 8 horas da noite. Já a União Corinthians voltou a vencer no NBB. A equipe gaúcha superou o Brasília por 73 a 59 no ginásio poliesportivo Arno João Frantz, o Arnão, em Santa Cruz do Sul. Depois de um primeiro quarto equilibrado, o time de Santa Cruz do Sul disparou no segundo quarto, indo para o intervalo com 17 pontos de vantagem, parcial de 42 a 25. Após o intervalo, o Brasília até esboçou uma reação que logo foi contida. O time está na 14ª colocação dentro da zona de classificação. Na próxima quarta-feira, o adversário será o São José, no interior de São Paulo. E hoje é dia de torcer pelo tenista gaúcho Rafael Matos nas quartas de final das chaves de duplas do ATP 250 de Córdoba, na Argentina. Rafael Matos e seu parceiro colombiano Nicolás Barrientos entram em quadra nesta quinta-feira de olho numa vaga nas semifinais da competição que está sendo disputada em peso de saibro no polo deportivo Kempis. Eles são os cabeças de chave número 4 e vão ter pela frente uma dupla boliviana formada por Boris Arias e Federico Zebajos no último duelo do dia na Cancha 1. Ontem, na estreia em Córdoba, o Porto Alegrense e o colombiano passaram pela parceria do brasileiro Thiago Wilde com o argentino Francisco Começana. Com uma exibição segura desde o início, Matos e Barrientos venceram por um duplo 6-4 após uma hora e 13 minutos de jogo. Depois de um 2023 com desempenhos irregulares, Rafael Matos é atualmente o número 57 no ranking mundial de duplas. E hoje a gente fica por aqui, o TV Esportes volta amanhã, meio-dia e 15, 15 para o meu dia. Tchau, beijo, te cuido, até. Tchau, beijo, te cuido, até. Tchau, beijo, te cuido, até. Tchau, beijo, te cuido, até.